Seis e meia da manhã, nós estamos aqui, tomando o café da manhã, por sinal, um café maravilhoso. Mesa cheia, adubada, muito bom. O espaço, muito bom. E o menino do Rio se preparando? E o menino do Rio se preparando para nadar no rio, nas montanhas, em vários lugares. E o nosso café da manhã, maravilhoso. Segundo dia, já estou pronta aqui com a minha blusinha de proteção. Então, nós estamos prontos para subir, né amor? Ele vai passar o protetor agora, eu já passei o protetor. Vou calçar o tênis, nós vamos subir, é o quanto metro mesmo? Agora eu te pergunto, eu esqueci. Quanto? De 800. 800, 800 metros. A areia fofa, uma parte e outra pedra que ela disse. Então, eu vou calçar o tênis aí, para poder enfrentar. Espero conseguir não morrer, para ver de cima, né? Para ver de cima as rochas lá, as chapadas, né? As chapadas das mesas. E é isso, que bom. Gente, aqui é a cidade de Carolina, no Maranhão. Tem um sino tocando para ali. Bem tranquilo, uma cidade pequena. Nós estamos aqui nesse hotel, olha. Muito bom o hotel, amei. E indico, tá? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Foi essa montanha que nós subimos Essa rocha, como é que chama? Chapada? Foi essa chapada que a gente subiu Tem um portal lá em cima Foi lá que a gente subiu 600 metros Para conhecer A gente conseguiu, gente Andamos tudo isso Nem acredito Mas andamos E já estamos chegando lá embaixo Perto do nosso ônibus Conseguimos vencer esse desafio Conseguimos? Nem acredito Gente, eu estou muito feliz Porque foi dia de superar um monte de limites E eu estou feliz Chegando aqui na pedra caída Complexo da pedra caída Vamos lá Vou mostrar aqui na frente Aqui na frente, olha Vende Um monte de coisinhas Aliás Aquela Lá em cima Aquela Onde fica a pirâmide Lá em cima Complexo da pedra caída A gente vai entrar Aqui em cima Fica a pirâmide Aqui no teleférico Nós estamos indo agora Para a cachoeira do santuário Conhecer a cachoeira do santuário Onde fica a cachoeira Tem uma parte ali que eu vou pegar na cordinha Para poder E está ficando um pouco ruim a imagem Porque está dentro do saquinho A cordinha já foi É fundo aí? Já está chegando no pescoço Vou ter que parar de filmar Lá vai ela 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 Se quer atravessar a cordinha Lá vem o menino do Rio Filmando, vê se pode Gente, agora eu sei que eu consegui chegar aqui dentro Mas o acesso é bem complicado Mas eu tô impressionada Pena que Pena que meu celular Tá pegando, tem peixinho aqui Mas olha isso Gente, é muito forte Quer vir pro Santuário? A gente tá só essas descidas básicas Mas o problema não é nem a descida Sempre é a subida E todas as descadas Tem um milhão lá pra baixo Mas vale muito a pena Agora que a gente mora Acho que vai conhecer outra cachoeira Olha o menino do Rio Manda o pão Está no carrinho aqui E aí a gente vai pra outro lugar pra conhecer cachoeira E aí a gente vai pra outro lugar pra conhecer cachoeira Agora eu tô adentrando, tá? A caverna É uma caverna aqui A gente tá adentrando a cachoeira da caverna Então eu não sei se vai ficar no fundo, né? Eu acredito É E é bem forte também a água Mas dá pra ir nadando lá pro outro lado Tem uma corvinha Pra ir Eu vou tentar ir lá Mas eu vou ter que parar de filmar Gente, aqui é a cachoeira Da caverna Aqui dentro Cachoeira E o menino do Rio vindo Olha, aqui é a cachoeira da caverna E aí menino do Rio Tá gostando? Tá amando Vai tomar banho aqui Toda hora Tá amando Vamos parar Tchau 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 Chegamos Chegamos Já andou, já se divertiu Já tomou um monte de banho de cachoeira Agora eu vou mostrar um pouquinho o clube Olha lá o piscinão Tem Tuborgão E a piscina Ali no meio tem o bar molhado Tem a hospedagem Tudo de bom Muito bom gente Aqui É isso Que lindo Indo embora desse lugar Com as energias renovadas Feliz da vida Por tudo que eu vivi aqui Em Carolina Em Riachão Aqui no Maranhão Foi tudo maravilhoso Eu amei demais E também recomendo demais Se vocês puderem Façam Um passeio desse Você vai se reconectar Você vai Nossa Ficar revigorado e feliz Olha aí Super feliz Com tudo Agora vamos de renovada para casa Não é amor? Isso Renovamos a nossa energia E é isso gente Tinha que guardar dinheiro Para fazer de novo É isso aí gente Valeu super a pena Show de bola Então meus amores Essa foi a segunda parte Do vlog do Maranhão E eu espero que vocês tenham gostado Caso surjam dúvidas É só pergunte aí nos comentários Que eu estarei respondendo para vocês Bom gente foi um prazer enorme Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Compartilha com os amigos E se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Seja muito bem vindo Até a próxima Um beijo Tchau